Que time é esse, rapaziada? CDL tá na casa Floar ele tá na casa MC Jhonny, primeiro, vamos parar em 5 segundos Esse é o Hit Então vamos já começar o cristal aqui que é legal Meu mano, eu nem vou gastar o seu visual Eu vou começar a puxar o cristal em mão Vou mostrar bom porque você é um cara que não tem noção Já deu como é que o Jhonny aqui sabe não tá de boa Você pegou três fusão, te garanto que foi à toa O bagulho é muito sério, eu faço na improvisada Vai voltar andando pra casa que tu não vai arrumar nada Esse bagulho é louco, pega a visão neguinho Cê me ensinione, chegou aqui no sapatinho Cê sabe que o cristal é um só caminho Porque cê sabe que perante a mim você chega de mansinho O bagulho é muito sério, Gasparinho, gravar o vídeo Só que tá geral aqui vendo o seu homicídio Porque o bagulho é louco, pode até pegar visão Eu chego no cristal e vai fazer improvisação Menor, ali na frente eu quero ser hebreia Não adianta tentar me engastar com esse pô da minha vó dentro de arreia Eu chego no primeiro roda Posta, vem O que vocês querem ver? Eu peguei três fusão, tô tranquilo e relaxo Mas vai chegar a ti na rima e te dá um esculacho Sabe por que, meu mano, o papão só? Tu sabe que contra mim, maluco na rima até o pião Pega a mim, maluco na rima, até o pião Pega a mim, maluco na rima, até o cemitério Tu é um só caminho direto pro cemitério Sabe por que, meu mano, o negócio no frio? Hoje, o primeiro dia do que é de ressuscitar o zumbi Não, mano, não adianta comigo, tu se pode Prepar hoje na rima, com as balas, cabelo e pivote Meu mano, sabe que não dá pra tudo Então, vem que vem, meu mano, que eu gosto aqui Sabe por que, meu mano, eu vou gostar? Esse Johnny é pato e sabe que não dá Eu te explodo na rima pelos olhos Meu mente é tão colado Parece o David Luiz, mas o Carlos Suárez E o jovem do Brasil Meu pistério é pra que, meu mano, e tu sabe que ninguém viu Sabe por que? Eu tenho que te explicar Esse estreio da frente é muito colado, né? Suárez e Neymar O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô pensando? O que é que vem? Ó Puxa puta Parece da tua vó cagando, de parada Puxa puta Ó 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 E a gente tá com o caixão do U aqui no fim De todo o tema esse presente É uma feia o que é vindo Notando a retratinha E o FQ é devor, é a moral, tu tá mais queimado? É a tua moral, mano Segura o Paulo de Mar, palhada Tira que a mão legal, só voltou de mar Que time é esse? Que time é esse? Que bola pra cá do E-boy A puta que o pariu Ontem que foi primeiro de abril E não parar de falar, me tirar, irmão Veja como é que o Johnny chega Pra fazer improvisação Seu dente é justo, não se pudeu Separado é só seu pai depois do dia que tu nasceu Bambulho é muito cego, você vai que não freestyle Veja como que você vai morar no sapatinho ali no baile Vou guardar pra casa por revolta, deixa eu te explicar Eu ainda volto pra casa e você que nem vai voltar Esse bambulho que é louco, suco que eu vou te falar Mano, não adianta querendo me gastar Com esse seu pão e seu pilão Veja como o Johnny faz a improvisação Menor, eu vou puxar na disca que é você Nem preciso te marcar Porque eu sei que tu perde do mesmo jeito Esse bagulho é louco, deixa eu te passar a visão Menor, eu chego e faço a improvisação Você veio do Rio e você veio de Coenza Mas pra chegar aqui você vai vir a sobremesa Sobremesa Primeira batalha da segunda fase O primeiro final ficou assim Que é o primeiro final da noite MC PK e MC Johnny Aí como é que resolve O primeiro final MC PK MC Johnny Uoooooooou! Pernicelou! 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 Posso decidir aqui? Pode decidir. Não. Pariu do que quer ver terceiro na rádio! Cumpa no primeiro 4, 4, 4. E dois mais. Mentira aí! Pernicelou! Ei! Ei! Aliás, deixa eu explicar o microfone Não funciona se ele estiver desligado O bagulho é muito sério mano Olha no meu bar, eu sou mais bem Mas a aparência não ajuda no freestyle Quando ele tá desligado MC pelo estume Que é tão fraco que tu rime Dizem abaixo o volume Eu vesto no meu filho o bagulho aqui É sério só pra poder resumir Ele abaixo o volume, mas o John é só caminho Pra tua merda, pega o mic Que ele te diga sozinho Eu nunca vi essa parada acontecer Bate de frente e vagabundo sabe que vai se perder Aí namora o fã que é reto E eu fecho de curvação A que diz Fica foda que eu te baixo pra minha voz Creativo Fica foda que eu te baixo Eu desafio Quando ken De novo Você vai ter Cano Foi Mas onde Se a É melhor do que ter nascido burro, esse bagulho é louco, tá fudido, e pra arrumar comigo era melhor, você nem ter nascido, eu nasci burro, rapazinha não, mas na moral, competa mais sujo do que banheiro, o que mediu no carnaval, na moral, senta aqui, vai pra casa, o jujo é preto, tá sujo, tenha noção, ele consegue tá mais limpo do que a sua reputação.